Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos fazer um porta-filtro de café. É uma peça bem pequenininha, bem rápida de fazer. Esse aqui é para o filtro grande, o número 103. Ele é um pouquinho maior que o filtro, então, cabe direitinho, ainda sobra um espacinho. Espero que vocês gostem desse vídeo, curtam ele para me ajudar, e vamos para o nosso passo a passo. Para fazer essa peça, vocês vão precisar de um molde. Agora, eu vou costurar com vocês o porta-filtro pequeno, que é o número 102. Esse aqui que eu mostrei para vocês é o grande, o número 103. Eu vou deixar o molde do pequeno e do grande lá no meu Facebook, para quem quiser imprimir. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas quem não quiser imprimir, pode fazer o molde em casa. É só pegar o filtro que vocês querem, o grande ou o pequeno, colocar sobre uma folha 4. E desenhar esse molde um centímetro e meio a partir da borda do filtro. Toda essa borda aqui tem um centímetro e meio a mais. Então, dá certinho para a gente colocar os filtros aqui dentro. Esses tecidos que nós vamos trabalhar hoje são da Evieva Tecidos. Tem lá no site, nós temos cupom de desconto para comprar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site e o cupom para quem quiser dar uma olhadinha nos tecidos. Então, aqui eu tenho duas partes principais, já com o tecido e a manta R2. Eu nem fiz um trabalho de matelassé, porque a peça é pequenininha. Então, não precisa. Passem o tecido sobre a manta e façam uma costurinha em toda essa borda. Essas duas partes aqui estão exatamente do tamanho do meu molde. E vão precisar de dois pedacinhos de tecido para o forro. O forro eu cortei um pouquinho maior. Vocês vão ver aqui que vai sobrar um pouquinho. Sobra um pouquinho aqui, porque nós vamos fazer esse detalhe, que parece um viés, mas é um tecido. É o próprio forro que deixa assim. Então, é só cortar o forro um pouquinho maior que a gente vai conseguir fazer esse detalhe aqui. Então, agora nós vamos costurar. Vamos colocar direito com direito. Vamos fazer uma costura no tamanho de um pé de máquina em toda essa borda. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Colocar direito com direito. E fazer uma costura no tamanho de um pé de máquina aqui nessa borda. Fiz uma costurinha no tamanho de um pé de máquina em toda essa borda aqui. E nessa aqui também. Agora é só colocar o forro lá pra trás. E ao invés de nós dobrarmos essa pontinha que ficou da manta aqui, a gente deixa ela reta. E o forro vai contornar essa borda aqui. E vai ficar como se fosse um viés. Como se nós tivéssemos aplicado um viés aqui. Depois que ficou assim, é só levá-la na máquina e fazer uma costurinha de pêssego ponto. Ou bem na emenda dos dois tecidos. Ou faz um pouquinho mais pra dentro aqui pra ficar como se fosse um viés mesmo. A mesma coisa eu vou fazer desse lado. Coloco pra cá. Olha, eu não dobrei a borda. Eu deixei a borda da manta reta. E fiz essa voltinha aqui com o tecido do forro. Aí fica bem como se fosse um viés. Então, eu vou passar uma costurinha de pêssego ponto bem aqui nessa borda. Já fiz uma costurinha bem aqui na borda do forro. E também já prendi o forro à parte principal fazendo uma costura de segurança em toda essa volta. A mesma coisa eu fiz nessa parte aqui. Fiz essa costurinha. E prendi o forro à parte principal. Agora eu vou refilar esse excesso de forro porque eu tinha cortado ele um pouquinho maior. Cortei o excesso de forro que tinha ficado aqui. Já fiz uma costurinha de segurança pra prender a minha etiqueta na parte principal. Essas etiquetas também são da minha parceira, das etiquetas Milartes. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o site e o cupom de desconto pra quem quiser adquirir. Então, essa parte tem que ficar exatamente do mesmo tamanho dessa outra parte aqui. Se por alguma razão uma ficou maior que a outra. Agora, antes de fechar essa peça, vocês tem que deixar exatamente iguais. Então, pra começar a fechar, nós vamos unir lado direito com lado direito. Vamos unir aqui, vocês podem prender, se quiserem, com alfinetes. Ou com prendedor. Vou prender essa parte de cima aqui pra ficar da mesma altura. E agora, eu vou lá na máquina e vou fazer uma costura em toda essa borda aqui pra fechar a peça. Pode ser uma costura um pouquinho menor que um pé de máquina. Mas tem que ser uma costura que pegue os dois lados do mesmo tamanho. Pra depois, quando a gente desvirar, não ficar nenhuma parte aberta. E aí Fiz uma costurinha em toda a borda. Essa costura é um pouco menor que o tamanho de um pé de máquina. Agora, nós podemos desvirar essa peça. Empurre os cantinhos bem pra fora. Pode usar a ponta de um pincel pra arrumar direitinho esse cantinho. E agora, pra finalizar, é só nós fazermos uma costura. Essa costura eu sempre faço no tamanho de um pé de máquina. Faz essa costura em toda a borda aqui. Inicia e finaliza com retrocesso. E o porta-filtro de café já vai estar pronto. Fiz uma costurinha em toda a borda. E o porta-filtro de café já está pronto. É só nós colocarmos o botãozinho tic-tac aqui. Então, vocês dobrem ele. Unam ponta com ponta. Puxa aqui. Marca bem o centro. Faz um pontinho aqui pra furar. E coloque o botãozinho de pressão aqui desse lado. Depois, vocês apertem. Pra ficar marcadinho lá do outro lado. E coloque o outro botãozinho aqui. Coloquei o botãozinho tic-tac dos dois lados. E o porta-filtro de café já está pronto. É uma peça bem rápida de fazer. E que fica muito bonitinha também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhem esse link pra me ajudar na divulgação. Um beijinho pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!